Olha isso, um tornado, e antes tava mais forte ainda, e tem coisa voando lá, olha lá, puta que pariu, esse não tem nada, meu deus, eu vou, olha lá, então, deixa, vamos pra mover pra ir lá apertando, pode ir lá, não, lá é um tornado, olha isso, um tornado, olha isso, tem coisa voando. Olha lá, gurizada, um tornado, o diabo, olha ali, ó, abriu uma flecha no meio, cara, que sorte de Deus, que foi pra lá, gente, olha ali, ó, desgaiou tudo, pinheiro, homem, Deus do...